Brunos, o fato aconteceu durante a tarde de segunda-feira. Os policiais militares do 1º Batalhão foram acionados pelo 190 pela vítima, Durval Barbosa Rodrigues, de 70 anos. Na ligação, no chamado pelo 190, ele informou que teve uma briga dentro de casa com a companheira e que ela tinha dado um golpe de faca nele. Os policiais militares vieram ao local e fizeram todo o atendimento, assim como o serviço de socorro que levou Durval Barbosa ao Hospital Regional da Asa Norte, onde ele permanece internado. A autora do crime, Fernanda Barbosa, de 26 anos, esposa de Durval, estava dentro do apartamento. Ela, a princípio, alegou legítima defesa. Segundo o relato dos policiais, ela tinha escoriações como se tivesse entrado em luta corporal. Ela foi detida aqui no local e apresentada na 1ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvida e foi autuada por tentativa de homicídio. A segunda que foi passado para a nossa equipe, que foi apurado durante a ocorrência, é que Fernanda teria alegado legítima defesa, que tinha tido uma briga com Durval. E durante essa briga, ela, então, para se defender, teria dado um golpe de faca no abdômen dele. Ela relatou que estava fazendo uso de remédio e estava fazendo um acompanhamento psiquiátrico. A mãe dela deu uma declaração dizendo que ela sofreu uma perda em abril, com a ela estava grávida de gêmeos, e logo depois de dar à luz, ela perdeu os dois filhos. Por conta disso, ela estava num estado psicológico bastante abalado, o qual ela estava fazendo tratamento. Inclusive, os advogados dela se manifestaram em relação a essa questão, e o delegado, chefe da 1ª Delegacia de Polícia, pediu, inclusive, o laudo de sanidade mental. Só que, mesmo com toda essa situação, o doutor Maurício Acosili, o delegado adjunto que estava no momento em que fez o flagrante, decidiu, optou, por autuá-la por tentativa de homicídio, com intenção, o qual ela permanece presa até a audiência de custódia. Enquanto isso, Durval Barbosa segue internado em estado grave, mas estável. Segundo a mãe da Fernanda, Fernanda Barbosa, de 26 anos, eles estão juntos há 3 anos, e que nunca teria notado nenhum tipo de agressividade entre eles. Momentos antes de cometer o crime, a Fernanda teria enviado uma mensagem para ela, dizendo que alguém estava tentando matá-la. E, pouco tempo depois, ela ligou, dizendo que tinha feito uma besteira e que ia chamar a polícia, e relatou que tinha esfaqueado Durval. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.